Não, não é bem assim não. Exercício geral de emergência nuclear realizada aqui em Angra dos Reis. Pronto para embarcar para ir embora. Não, não é bem assim não. Porque ainda tem uma outra barreira. Sim, porque ainda existe a possibilidade de algumas pessoas tentarem ir pela mata, tentar de uma maneira ou outra pular essas etapas. Então, por isso, aqui na praia também nós temos uma outra etapa onde vai verificar aí nas pessoas se está tudo ok ou não está tudo ok. Então, não adianta fugir, não adianta tentar burlar esse sistema. Aqui na hora do embarque também tem, nós vamos passar por ele. Vamos lá. Lembrando que no treinamento, vários pontos aqui em Angra dos Reis são pré-determinados para esse tipo de embarque. Já ia falar desembarque, mas para esse tipo de embarque. Olha, nesse momento nós temos uma EDCG lá, saiu lá de Angra dos Reis e agora nós estamos aqui na Praia Vermelha, que aí vai sair daqui também de Angra dos Reis. Então, vários pontos já são destinados para que esse tipo de evacuação ocorra. Mais uma curiosidade que eu estou trazendo aí para vocês. Ainda tem mais outra, outra que eu vou passar no próximo vídeo. Vamos lá. Tchau. Tchau.